Ai, oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar como faz pra montar um cronograma capilar só seu com as novas misturinhas de Pantene. Essa coleção é top, porque agora o poder de um cabelo Pantene tá em suas mãos. Aqui tem os três potencializadores pra você misturar com a base. Um hidrata, o outro nutre e o outro reconstrói. Hidratação é sempre bem-vinda, então pode usar à vontade. Mas especialmente quando os fios estiverem sem brilho, ressecados, embaraçados. Eu, por exemplo, uso esse um dia sim, um dia não. Nutrição é mais pra quando o cabelo estiver poroso e com mais frizz. Esse potencializador ajuda a repor os óleos naturais do cabelo. Eu uso esse mais ou menos uma vez por semana. Reconstrução é mais pra quando o fio tá mais fino do que o normal. Eu uso esse a cada 15 dias. Cada potencializador serve pra uma coisa. Então, crie um cronograma que funcione bem pra você e pro seu cabelo. Daí é só fazer a misturinha e tcharam! Cabelo Pantene!